12 de outubro é o dia de Nossa Senhora de Aparecida. Os crentes e não-crentes têm que aprender a conviver com as diferenças religiosas. Tem gente que não gosta da Santa Negra. Tem gente que não gosta do Santo Antônio, do São José, do São Expedito. Mas é necessário que todos convivam com as diferenças. E as diferenças existem para serem, sabe o quê? Diferentes. Cada um tem a sua fé. Uns creem em Deus e outros no Lucifer. É claro, evidente, Nossa Senhora Aparecida é a Santa dos Católicos. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que briga por causa disso. E diz, ah, você não pode acreditar em Santo. Cada um tem a sua fé. Uns creem em Jesus de Nazaré. E outros creem no Santo Anté. Problema de cada um. É igual o homossexualismo. Cada um tem o que quer. Tem homem que gosta de mulher. E homem que gosta de homem, mulher de mulher. E aí é problema da pessoa. Mas voltemos à Santa Aparecida. 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora de Aparecida. A santa é encontrada no rio. Cuja devoção os devotos fazem e rezam e alcançam bênçãos e milagres. Mas tem gente que é contra. Aí é problema de quem é contra. Eu quero dizer que nós temos que aprender a conviver com as diferenças etíricas e religiosas. Sim, cada um creme no que quer. Não tem gente que gosta de arroz. Outros gostam só de feijão. Eu gosto de batatinha. Sim. Eu quero que você se inscreva no canal. E deixe as diferenças religiosas de lado. Conviva bem com seu irmão. Conviva em união. Em harmonia. E vamos ser felizes. E crendo cada um na sua fé. Tem uns que crê e outros não crê. Aí é problema de cada um. Gente, se inscreve no canal que nós já estamos com quase 2 mil inscritos. E viva os santos. Viva Cristo. Viva Jesus de Nazaré. Viva Jesus de Nazaré.